Olá, muito boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TVE que vai ao ar diariamente, de segunda a sexta-feira. Seis horas da tarde nós estamos aqui e vamos tratar de responder as perguntas que vocês nos mandam, porque esse é um programa feito de perguntas e respostas. Vocês mandam as perguntas, a gente leva para o ar para os nossos convidados, sempre advogados, desembargadores, juízes, promotores, são aquelas pessoas que sabem tratar de cada um dos assuntos que nós tratamos aqui no programa. Então eu vou colocar aí no ar já para vocês o endereço para que vocês mandem as perguntas. Esse endereço aí, ó, vocês podem mandar para o nosso e-mail, que é esse que está aí na tela, ou então para o nosso WhatsApp. Você pode, por qualquer um desses endereços, as perguntas chegam aqui e nós vamos respondendo. E se você quiser assistir esse programa ao vivo, então você clica em TVE ao vivo e assiste no seu telefone, no seu notebook, no seu computador, onde você estiver, você assiste ao vivo o consumidor em pauta. Tá bem? Então está. Eu quero agradecer a equipe da TVE, a equipe técnica da TVE, que mantém esse programa no ar. Aqui sempre via internet. Eu aqui na minha casa e o meu convidado lá no escritório dele, que às vezes nem é muito perto aqui de casa. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. Eu tenho um prazer enorme em conviver aqui, em convidar para participar do programa de hoje uma pessoa que fazia tempo que não aparecia aqui, doutor Diego Paim. Boa noite, doutor Diego. Tudo bem? Muito boa noite, Machado. Boa noite a todo mundo que está em casa nos assistindo e uma boa noite especial também à nossa querida produção. É verdade. Então o doutor Diego estava em casa. Eu até mexi com o doutor Diego. O doutor Paulo estava aqui. É o sócio dele, o padrinho dele também. Eu mexi com o doutor Paulo e falei assim, o doutor Diego é um pai fresco. Agora ele está, era um pai recente, né? Então já tem uma vaga garantida aqui no Assunção que eu já passei lá e já reservei, tá bom, doutor Diego? Não pode deixar o guri sem estudar no Assunção. É uma brincadeira. Doutor Diego, antes de começar o programa, nós estamos vivendo uma pandemia, doutor Diego, que não acaba mais. Já faz um ano, quase dois anos que eu estou dentro de casa e só saio estritamente para fazer aquilo que eu preciso fazer na rua. Então eu gostaria, doutor Diego, que o senhor dissesse para nós aqui, qual foi a influência dessa pandemia no direito do trabalho. Se surgiu muito desemprego, se surgiram muitas ações, como é que ficou o direito do trabalho em função da epidemia, da pandemia? Olha, Machado, eu arrisco a dizer que de todas as áreas do direito, a área trabalhista provavelmente foi a mais afetada pela pandemia. Não querendo puxar a brasa para o meu lado, né? Que eu sou especialista na área trabalhista, mas em razão do fechamento do comércio, de diversas alterações legislativas que nós tivemos lá desde o início da pandemia, né? Diversas medidas provisórias, leis novas que da noite para o dia mudavam, né, Machado? Deixou todo mundo com muitas dúvidas, tanto empregados quanto empregadores. Então eu posso dizer que o direito do trabalho foi muito afetado. Com relação ao desemprego, nós já estávamos com uma taxa ruim aqui no Brasil. E inevitavelmente, né, Machado, em razão de todas as dificuldades que nós acompanhamos desde o início da pandemia, o desemprego infelizmente aumentou. Agora, graças a Deus, Machado, estamos aí com a população vacinada e cada vez mais, né, a população está sendo vacinada até chegarmos num patamar, se Deus quiser, em breve, num patamar que as coisas consigam voltar ao normal. Então agora o mercado de trabalho está reaquecendo, né, o consumo em geral está retornando, os próprios modos de trabalho estão voltando alguns ao modo tradicional. Muita gente vai ficar em home office, inclusive essa questão do home office, teletrabalho, foi objeto da minha tese agora da pós-graduação, entreguei um trabalho específico sobre isso, porque o teletrabalho veio para ficar, né, Machado? Muita gente vai continuar trabalhando em home office, em teletrabalho. Então essa é uma modalidade nova que, digamos assim, que a pandemia antecipou, pelo menos, né, não trouxe como novidade, porque já existia, mas ela antecipou esse acréscimo. E com relação às ações trabalhistas, Machado, houve uma queda em âmbito geral, tá? A nível Brasil, podemos estimar mais ou menos uns 40% de redução do número de processos trabalhistas. E aproveito aqui, Machado, para fazer um gancho também nessa questão da legislação trabalhista. Recentemente, agora, no dia 1º de setembro, o Senado votou projeto de lei 17 de 2021, que era a conversão da medida provisória 1045. Até pergunto o pessoal de casa, o pessoal de casa recorda, lá no ano passado, Machado, em 2020, aquela MP 936, que falava do programa de manutenção de emprego e renda, hipóteses de redução e suspensão temporária de contrato, que foi uma medida provisória que salvou muitas empresas e muitos empregos na época. Agora, este ano, em 2021, o governo refez essa medida provisória com o número 1045. Acontece que agora, quando foi para a votação na Câmara, fizeram mais de 400 emendas que incluíram no texto original diversas matérias estranhas ao texto original e que praticamente faziam uma nova reforma trabalhista. Eram vários pontos prejudiciais. Então, nós, Machado, pela Comissão Trabalhista da ABA, Associação Brasileira de Advogados, fizemos uma nota, eu mesmo redigir, como secretário-geral da comissão, redigir a nota e enviei para o Senado e a nota foi apreciada e, graças a Deus, eles negaram a aprovação dessas matérias e foi aprovado somente o texto original da MP 1045, que versa sobre a suspensão temporária dos contatos e a redução proporcional ao jornal de salário. Então, digo que foi uma vitória, Machado. Obviamente, não só da Comissão Trabalhista da ABA, a OAB também, a Comissão Trabalhista da ABA e outras entidades enviaram notas também públicas e tudo contribuiu para que tivesse esse resultado bom e satisfatório para toda a população. Que bom! O doutor Diego nos trouxe, assim, então, uma série de notícias e nos deu essa boa notícia aí que a gente divide com todos vocês, vocês que são os telespectadores do nosso programa. Boa notícia, notícia ruim a gente já tem bastante, né, que chegue aí, né, basta falar na pandemia, mas notícia boa é coisa boa que o doutor Diego nos trouxe. Doutor Diego, eu tenho aqui uma uma frase que quem nos mandou foi a dona Clarice, que mora aqui em Porto Alegre. Ela diz o seguinte, para mim, esse é o melhor programa da TV aberta. Poxa, doutora Clarice, a senhora nos coloca aqui num compromisso danado, porque dizer que esse é o melhor programa da TV aberta, a gente trabalha para isso. Mas que bom que vocês consideram isso. É bom essa massagenzinha que fazem no nosso ego, não é, doutor Diego? Isso aí não tem preço, Machado. É verdade. Então, vamos lá. Eu tenho, a primeira pergunta é da dona Clarice mesmo, aqui de Porto Alegre. Ela diz o seguinte, tem algumas curiosidades trabalhistas, como, por exemplo, a partir de quantos dias é considerado o abandono de emprego. E quando a gente arruma emprego, estando trabalhando em uma carta que a gente pede, tem uma carta que a gente pede no emprego novo para não ser descontado no aviso prévio. A empresa pode se negar a dar esta carta? E a outra empresa pode se negar a receber? E aí, doutor Diego? Eu tive que anotar aqui, Machado. A pergunta é bem recheada, né? Começamos bem. Bem de coisa. Clarice, inicialmente, um baita beijo para ti. Obrigado pelo carinho conosco, tá? É uma grande satisfação ouvir isso dos telespectadores. Muito bem. Respondendo objetivamente a tua pergunta, quanto ao abandono de emprego, tá? Não existe nada específico na lei que diga um prazo. Ah, é dois dias, dez dias, trinta dias. Não, não tem, tá? Numa situação normal, que o empregado abandonou e não se tem notícias dele. O que a jurisprudência, ou seja, os tribunais, os juízes, entendem como um prazo razoável? É um prazo de trinta dias. Mas aí eu lhe pergunto, se um funcionário some da empresa e dois ou três dias depois ele posta uma foto lá numa rede social, morando na Irlanda do Norte, e falando assim, olha, estou muito satisfeito com o meu trabalho novo aqui na Irlanda, nunca mais vou voltar para o Brasil. Está configurado o abandono de emprego, mesmo com três dias de sumiço. Certo? Então isso depende. Mas eu sempre gosto de lembrar que é obrigação do empregador, quando o funcionário some, sem dar explicação, é obrigação do empregador enviar uma notificação para o funcionário, inclusive com aquele AR, que é o aviso de recebimento, pedindo para que ele se represente na empresa, sob pena de ser dispensado por justa causa por abandono de emprego. Então é aconselhável que a empresa faça isso pelo menos duas ou três vezes antes de fazer a dispensa por abandono de emprego, certo? Mas o prazo depende do caso a caso. Com relação à carta de concessão de novo emprego, anotei aqui. Na verdade, a lei não obriga, Clarice, o empregador a dispensar o funcionário do aviso prévio quando ele comprova um novo emprego. Existe uma divergência de entendimentos, tá? Mas não tem nada na lei expressamente que obrigue o empregador a dispensar o artigo 487, que fala do aviso prévio, fala que quando as partes querem rescindir o contrato, tem que avisar a outra com um aviso prévio, né? Tem que dar um aviso prévio antes de rescindir o contrato. Isso se não tiver um justo motivo. Então, há entendimentos de que se há um justo motivo, e nesse caso seria o novo emprego, ele estaria dispensado. Mas ali não é muito clara. Isso é uma construção de entendimentos que alguns juízes e advogados têm. O entendimento do TST, que é a jurisprudência maior que nós temos, é de que o empregador não está obrigado a dispensar, tá? Essa carta, a empresa nova pode se negar? Até pode. Não tem nada na lei que obrigue a empresa nova a conceder essa carta, tá? Mas normalmente eles concedem. Então, eu lhe aconselho que pegue essa carta do novo emprego e apresente para o seu empregador e solicite. Que ele lhe dispense, porque você tem um justo motivo para estar pedindo demissão, né? Se tem um novo emprego em vista, então solicite que ele dispense. Ele pode ou não aceitar, mas eu acho que a tentativa é válida. E fica uma ressalva aqui, Machado, que a lei não obriga, mas tem que analisar o caso da categoria do funcionário. Porque tem normas coletivas, e aqui se não me falha a memória, o CIM de saúde é uma norma coletiva que prevê isso. Pelo menos previa alguns anos atrás. Que se apresentar um novo emprego, está dispensado do aviso prévio. Então, se tiver norma coletiva prevendo esse direito, aí sim, Clarice. Aí o empregado tem esse direito de ser dispensado do cumprimento do aviso prévio, comprovando a obtenção de novo emprego. Certo? Acho que responde tudo, né, Machado? Eu sim, doutor Diego. Com clareza e alto e bom som. Doutor Diego, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas é um intervalo bem rápido. É só o tempo de você tomar uma aguinha, um gole d'água, e a gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta, e hoje nós estamos tratando de direito do trabalho. Estou conversando aqui com o doutor Diego Paim. E quero dizer a vocês que vocês podem assistir esse programa ao vivo, também, clicando em TVE ao vivo, e assiste no telefone, no tablet, no computador. Onde você estiver, você pode assistir o Consumidor em Pauta ao vivo. Doutor Diego, eu tenho a pergunta aqui da dona Laura, que mora aqui em Porto Alegre. Ela diz o seguinte, minha irmã trabalha de cuidadora de segunda a sexta. Ela foi afastada do trabalho por 20 dias por suspeita de Covid, com atestado do posto de saúde, com notificação de contato, com resultado positivo. Voltando ao trabalho, não pagaram para ela esses dias que ela ficou fora. Está certo isso? Ela diz que não tem carteira assinada, nem contrato. Trabalhou por seis meses todos os dias, inclusive aos domingos, sem nenhuma folga. E daí, doutor Diego? Laura, o que eu posso lhe dizer? Tudo errado. Vamos lá. Ao que parece, a sua irmã não é uma prestadora de serviço autônomo, né? Ela é uma empregada, que cumpre ordens, cumpre horário, né? Então, o fato dela não ter carteira assinada, já começamos errado, certo? Com relação ao afastamento dela, se ela tem um atestado médico, o médico lá, atestando que ele está incapaz para trabalhar, o empregador é obrigado, por lei, a aceitar e abonar esses dias de falta. Aí entra uma questão interessante, Machado. Se ela é uma cuidadora em âmbito doméstico, né? Se ela é uma empregada doméstica, trabalha numa residência de família, quem paga o afastamento desde o primeiro dia é o INSS, não o empregador doméstico. Então, o INSS que paga desde o primeiro dia. Agora, se é uma trabalhadora comum, urbana, né? Aí, os primeiros 15 dias, quem paga é a empresa. E, a partir do 16º dia, quem paga, aí sim, é o INSS. E, com relação a trabalhar seis meses sem folga, não preciso nem responder, né? Totalmente errado. Todo empregado, ele tem direito a ter o descanso semanal remunerado. Então, ali, pelo menos um dia por semana, ela teria que folgar. Então, tudo errado, Laura. Doutor Diego é uma das pessoas que já está, não sei, há alguns meses sem dormir muito direito, sem ter folga nenhuma. Mas isso aí faz parte também, né? Essas são coisas... Mas é uma maravilha. É uma maravilha, Machado. Maravilha. Eu estou sabendo que é. Tem uma pessoa aqui que pede para não ser identificada, mas ela mora na cidade de Tupandi. É uma pessoa anônima. Comecei a assistir o programa e ele é muito bom. Muito obrigado a essa pessoa anônima que nos manda essa frase tão maravilhosa aqui. Nos enche de orgulho e satisfação. Tem uma dúvida. Trabalhei um ano sem carteira assinada. Quatro horas por dia e o salário de 600 reais por mês, mensais. A patroa quer pagar 15 dias de férias. E ela quer saber qual o valor. Não teria nem um dia de férias gozado em um ano trabalhado. Ela trabalhou um ano e não gozou nenhuma férias. Eu e a patroa combinamos que eu ganho todos os direitos menos o fundo e o INSS. Então tá, essa é a pergunta, doutor Diego. Muito bem, vamos lá. Então, querida telespectadora tupandiense. Quem é de Tupandia é tupandiense, né, Machado? Então, querida telespectadora, eu vou lhe dar a resposta conforme a lei trabalhista, tá? Apesar de você não ter carteira assinada, eu vou entender como se tivesse. Qual que é a regra das férias? A cada um ano trabalhado, o empregado adquire o direito de tirar 30 dias de férias. Como é que é feito o pagamento dessas férias? Pega-se o salário e acrescenta um terço que a Constituição Federal prevê de direito do trabalhador. Então, se você fosse computar um mês cheio, seu salário de 600 reais, que era meio turno, né, ficaria 600 reais mais um terço, ou seja, mais 200 reais. Total de remuneração das férias, 800 reais. Como você vai tirar 15 dias de férias, reduz isso pela metade. Então, pega ali a base de 300 reais, metade do seu salário, que é metade das duas férias, acrescenta um terço, ou seja, mais 100 reais, e totaliza 400 reais por esses 15 dias de férias. Isso contabilizando a remuneração mais um terço que a Constituição prevê como acréscimo de férias. E se posso dar aqui, me atrever a dar um conselho, avalie se não vale a pena mesmo, como prestadora de serviço autônoma, você recolher o INSS para si. Porque isso pode lhe dar algum benefício por eventual incapacidade ou doença, que ninguém está livre de sofrer, né. E lá na frente, bem lá na frente, uma aposentadoria. Então, avalie essa situação. Tem uma próxima pergunta agora, é do senhor Fernando. E diz aqui que ele mora na Guanabara, mas ele deve estar de passeio aqui com o professor Eric. Então, ele diz o seguinte, gosto muito do programa. Parabéns a todos os profissionais. Muito obrigado, senhor Fernando. Nós também gostamos muito do senhor. Sou funcionário de uma empresa e que paga o plano de saúde a todos os seus funcionários independentes. A minha filha colocou 24 pinos na coluna quando tinha 15 anos. Puxa, eu coloquei 13, já achei que coloquei demais. E essa menina colocou 24 pinos. Bom, o plano cobriu todos os cursos da cirurgia. Ela tem que ter acompanhamento médico até hoje, quando completou 21 anos. Ela sempre sente dor, não consegue trabalhar. E é minha dependente para tudo. Inclusive, está fazendo academia com acompanhamento, com personal trainer, no valor de R$ 600,00 por mês, pagos por mim, mensalmente. A empresa ou a prestadora do plano de saúde, podem tirar ela do plano, porque está com 21 anos, mesmo estando em tratamento, podem tirar do plano ou não, doutor Diego? Olha, Fernando, não é muito simples a resposta. Primeiramente, desejo melhoras à sua filha, muita determinação e força no tratamento dela. E o que vai depender, Fernando? Na verdade, nós temos que analisar o contrato de seguro médico, o contrato que a sua empresa tem com o plano de saúde. Porque varia. Esses planos empresariais podem ter prazos diferentes. O meu, por exemplo, da OAB, o meu filho é meu dependente até os 18 anos, e se estiver estudando, até os 24 anos. O da sua empresa não tem conhecimento. Então, o que eu vou aconselhar, Fernando? Pegue lá o contrato do plano de saúde, dá uma boa lida, e você pode até lhe dar uma ligada para tirar dúvida. Questiona isso, porque, dependendo do caso, você pode até se entrever com alguma medida judicial, ou uma repatuação, enfim, conversar com a empresa, com o plano de saúde, porque, às vezes, no caso a caso, é possível achar uma solução diferente. Mas a primeira coisa é que tem que analisar o contrato para ver que idade que prevê o dependente ali ficar como segurado. A próxima pergunta vem da cidade de Sapucaia do Sul, e quem pergunta é o senhor Edenilson. Ele diz o seguinte, trabalho como pedreiro desde 2014. A empresa avisou que vai me demitir por falta de demanda, mas informou que só pode pagar minhas verbas recesórias em dez vezes. Pergunto se podem fazer isso. Ganho um pagamento por fora. Eu gostaria de saber se esse valor tem que constar no acerto de contas. Tem, doutor Diogo? Muito bem. Edenilson, me lembrou um jogador muito bom do Internacional, Machado Camisa 8, Seleção Brasileira, agora, né? Edenilson. Edenilson, tem um ditado que diz assim, em latim, né? Dura lex, cede lex. A lei é dura, mas é a lei, tem que seguir, né? O que a lei prevê? Que a rescisão tem que ser paga em até dez dias corridos a partir do término da relação do contrato de trabalho. Então, a lei prevê isso. É compreensível que a empresa esteja com dificuldade financeira? Depende do caso ao caso, né? Aí não é uma avaliação que eu vou fazer, até porque eu não conheço a situação da empresa. Mas a lei prevê que tem que pagar em dez dias corridos, tá? Não só pagar, como providenciar, baixa na carteira, entrega da documentação, liberação da FTS, guia do seguro-desemprego, tá? Então, não fazendo isso, incide uma multa de um salário em favor do empregado. E com relação ao pagamento por fora, também está errado, tá? Qualquer pagamento que a empresa faça a título de salário tem que ser contabilizado para fim de pagamento de todas as verbas contratuais, né? Aquela que é paga mesa a mesa, FTS, por exemplo, ou anualmente o 13º e as férias, e também com relação às verbas rescisórias. O que era pagamento por fora é errado. Tem que integralizar o salário, né? O total da remuneração que deve ser contabilizada para fim de pagamento da rescisão, inclusive. A próxima pergunta, Dr. Diego Paim, é do Sr. Felipe, ele mora aqui na cidade de Porto Alegre mesmo. Na semana passada, a empresa onde trabalho faz sete meses, a empresa onde trabalho há sete meses, informou que perdeu minha carteira do trabalho. Até agora, não acertaram nada comigo. Não me deram comprovante de pagamentos e me mandaram ficar em casa esperando. Será que devo ajuizar a ação contra eles? Será que o Felipe deve ajuizar essa ação, Dr. Diego? Muito bem, Felipe. Primeiramente, tá? Se o empregado perde a sua carteira de trabalho ou se a empresa extravia, a primeira providência é registrar uma ocorrência disso, tá? E providenciar uma segunda via. Hoje em dia, até, os contratos de trabalho podem ser feitos diretamente na carteira digital, tá? Mas, como algumas empresas e empregados ainda usam a carteira física, eu aconselho que ainda faça esse documento, tá? Além disso, quando a empresa extravia esse documento importante do trabalhador, isso é passível, sim, de uma indenização por danos morais na justiça do trabalho, certo? Com relação a eles terem dispensado, né? Deixado em casa e não falar nada. Isso acendeu uma luz vermelha e... Felipe, é uma conduta que a gente estranha, tá? A empresa tem que formalizar as coisas. Se eles, até agora, perderam a sua carteira, não anotaram o contrato de trabalho e agora disseram para você ficar em casa, não me parece uma coisa correta. Então, eu quero aconselhar o seguinte. Formaliza isso para a empresa por e-mail ou por WhatsApp. Manda um recadinho lá, ó, tudo bem, com relação ao meu contrato de trabalho que eu tenho com vocês desde a data tal, vocês disseram para eu ficar em casa a partir da data tal, quero ver como é que vai ficar a minha situação, eu vou receber algum valor da empresa, vocês vão fazer a minha rescisão. Questiona eles, tá? Para tu terem uma prova documental. E não resolvendo, não tendo uma resposta, ou eles não acertando nada com você, é possível sim entrar com a ação trabalhista para cobrar tudo que não lhe pagaram. E aí o meu conselho é, procure um advogado trabalhista da sua confiança para que ele verifique todos os direitos que você tem para poder buscar numa eventual ação trabalhista, certo? Doutor Diego Paim, tive um prazer enorme em conversar com o senhor aqui, mataram a saudade, fazia tempo que a gente não se via. E o senhor volte sempre, porque as portas aqui estão sempre abertas, tá? Deixe o doutor Paulo lá em casa e venha para cá conversar conosco. Lembrando a vocês que nesta quarta-feira eu estarei de volta aqui. Vou tratar de mais um consumidor em pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá! Música 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 Música